Olá, eu sou Maradona, professor de Física. Hoje nós falaremos sobre transformações gasosas. Os gases podem sofrer transformações mantendo um daqueles parâmetros variáveis. Quais os parâmetros? Os parâmetros que definem o gás, volume, temperatura e pressão. Então, se nós fizermos uma transformação onde a temperatura não varia, também chamada de lei de Boyle-Mariotti, essa transformação é chamada de isotérmica. Então, na transformação isotérmica, a nossa temperatura é constante, ela não varia. Lembre-se que temperatura nos gases sempre tem que estar na unidade Kelvin. Se tiver em qualquer outra unidade, você tem que converter para a unidade Kelvin. Então, olhando para a lei geral dos gases, se a transformação é isotérmica, o que nós podemos fazer? A temperatura nessa transformação é eliminada. Eliminada por quê? Porque são dois valores iguais, a hora que você passar para o outro lado da igualdade, vai dividir um pelo outro, vai dar o valor 1. Então, eliminando a temperatura aqui, nós temos a relação entre pressão e volume iniciais, pressão e volume final do gás. Então, a gente tem essa relação escrita dessa forma. Pressão inicial, volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. A gente pode também fazer um gráfico dessa transformação. Como a transformação é isotérmica, a temperatura é constante, ela não entra no gráfico. Na transformação isotérmica, a gente pode perceber que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Então, o gráfico toma essa forma aqui. Um gráfico onde, com o aumento da pressão, você tem uma diminuição do volume. Com o aumento do volume, você tem uma diminuição da pressão. Nós também podemos ter uma transformação onde o volume não varia. O volume é constante. Essa transformação é chamada de isométrica ou isovolumétrica. Também pode encontrar isocórica. Na transformação isométrica, o volume sendo constante, se a gente olhar para a lei geral dos gases, o que a gente tem? Se o volume é constante, ele é cortado. E aí nós temos a relação entre pressão inicial, temperatura inicial, pressão final e temperatura final. Essa relação é diretamente proporcional. Então, quando há um aumento na temperatura, há um aumento na pressão do gás. O gráfico que representa essa transformação fica da seguinte forma. Eu excluo o ponto onde a temperatura é zero Kelvin, que é uma temperatura teórica, e ao aumentar a temperatura, você percebe um aumento da pressão. Se nós olharmos, também dá para existir uma transformação onde a pressão não muda. A pressão se mantém constante. Essa transformação, também conhecida como lei de Gay-Lussac, ela é chamada de isobárica. Então, numa transformação isobárica, a pressão não varia. De novo, olhando para a equação geral dos gases, se a pressão não varia, a gente corta a pressão. E aí você tem uma relação entre o volume inicial do gás com a sua temperatura inicial e o volume final do gás com a sua temperatura final. O gráfico que representa a transformação isobárica, ele assume a seguinte forma. Muito parecido com esse. É um gráfico também de duas grandezas diretamente proporcionais. Então, com o aumento da temperatura, aumenta a agitação das moléculas, o gás ocupa um maior volume. Com a diminuição da temperatura, há uma diminuição na agitação e o gás ocupa um menor volume. Então, nós temos três tipos de transformação. Isotérmica, temperatura constante. Isométrica, volume constante. Isobárica, pressão constante. Também temos uma transformação que chama adiabática, onde não há troca de calor do gás com o meio externo. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho